olá meus queridos do canal sejam todos muito bem vindos a este vídeo depois de algum tempo sem postar vlog hoje é o dia para fazer vlog este vídeo é para mostrar para vocês uma das coisas que alguns me perguntam aqui no canal principalmente seguidores brasileiros de Portugal e de outros pontos fora de Moçambique querendo saber como é que as coisas funcionam por aqui então neste vídeo quero mostrar para vocês como é que se compra pneu para carro por sinal mandaram-me para comprar pneus então vou aproveitar neste mostrar para vocês como vendem quanto custa se são pneus novos ou usados aqui também tem carros se não for inscrito por favor inscreva-se ativa o sininho das notificações vídeos desse like e também poderás ver alguns detalhes lá onde vou comprar vamos aqui é para esperarmos o transporte para no lugar que vendem tais pneus estas lojas também vendem pneus conforme como estão vendo ali ao lado mas não é dos lugares preferidos né já está aqui um transporte disponível cheguei na zona que eu pretendo comprar o pneu escolhi na padaria nampula esta famosa zona de muita cartonagem e as pessoas perdem celulares mesmo quando estão no carro e é uma das zonas mais conhecidas tão perigosa daqui nampula depois deixo as imagens para vocês para poderem ver uns 360 graus deste lugar esse nome da padaria nampula surgiu através dessa padaria aí a padaria é uma das antigas acho que antes de eu mesmo nascer então ficou quase na padaria nampula e o nome colou até hoje que tem milhares de padaria aqui nampula esta zona hoje é um dia assim considera-se como feriado né quando chega domingo aqui maior parte da cidade fica vazia por isso há poucos carros pouco tráfego e essa é a entrada de namicopo também e os pneus que eu pretendo estão ali ao lado e algumas barracas estão encerradas por ser domingo são estes pneus que eu fui recomendado e espera quero verificar a referência e depois ao escolher mostro para vocês são pneus usados Nesta área estes jovens preparam estes pneus ou seja eles reparam se tiver algum furo eles desmontam colam e se devolvem tudo no lugar um trabalho bem legal ganho de si então pessoal já estou aqui no local onde você vende pneus os pneus são usados tipo por exemplo este aqui é não sei se está bem visível segurei sozinho o celular este aqui é da referência menor para para carros pequenos custa em média né 12.000 mas a pessoa pode pagar por aí 1.800 equivale a 30 euros este tipo aqui comprar pneu novo custa mais caro que estes usados e são mais usados aqui muita gente quer este tipo aqui apesar que são pneus usados saibam que estes pneus são tão concorridos são importados não são pneus substituídos de carros de cá mas se na sua maioria aparecem da Nigéria por exemplo este senhor que veio aí de carro veio comprar este tipo de pneu usado bem comprar novo é bom mas às vezes é condição e na sua maioria quem compra pneu novo tem que ser uma empresa ou alguém capaz né mas estes são concorridos aqui em moçambique no geral áfrica e 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 este é o pneu que eu comprei para encomendar para o destino o dono está no destino espero que tenha gostado deste conteúdo se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho das notificações e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto